A quinta trombeta E o quinto anjo tocou a trombeta E viu uma estrela que do céu caiu na terra E foi lhe dada a chave do poço do abismo E abriu o poço do abismo E subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra E foi lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra E foi lhe dito que não fizessem dano à erva da terra Nem à verdura alguma, nem à árvore alguma Mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus E foi lhes permitido não que os matassem Mas que por cinco meses os atormentassem E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão E desejarão morrer e a morte fugirá deles E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro E o seu rosto era como o rosto de homem E tinham cabelos como cabelos de mulher E os seus dentes eram como dentes de leão E tinham couraças como couraças de ferro E o ruído das suas asas era como o ruído de carros Quando muitos cavalos correm ao combate E tinham cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhão na cauda E o seu poder era para danificar os homens por cinco meses E tinha sobre si rei o anjo do abismo Em hebreu era o nome de Abaddon e em grego Apolion Passado é já um ai Eis que depois disso vem ainda dois ais A sexta trombeta E tocou o sexto anjo a trombeta E ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro Que estava diante de Deus A qual dizia ao sexto anjo Que tinha a trombeta Solta os quatro anjos que estão presos Junto ao grande rio Eufrates E foram soltos os quatro anjos Que estavam preparados para a hora E dia E mês E ano Afim de matarem a terça parte dos homens E o número dos exércitos dos cavaleiros Era de duzentos milhões E ouvi o número deles E assim vi os cavalos nesta visão E os que sobre eles cavalgam Tinham couraças de fogo E de jacinto E de enxofre E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão E de sua boca saia fogo E fumaça E enxofre E por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens Isto é Pelo fogo Pela fumaça E pelo enxofre Que saiam da sua boca Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda Porquanto a sua cauda é semelhante a de serpentes E tem cabeça E com elas danificam E os outros homens que não foram mortos por estas pragas Não se arrependeram das obras das suas mãos Para que não adorem os demônios e os ídolos de ouro E de prata E de bronze E de pedra E de madeira Que nem podem ver Nem ouvir Nem andar E não se arrependeram dos seus homicídios Nem das suas feitiçarias Nem da sua prostituição Nem das suas ladruíces O que é isso? A CIDADE NO BRASIL